Tudo bem, alunos? Então, vamos começar agora a fazer esse estudo das questões do Enem. Como eu já disse no vídeo inicial, estudar para o Enem exige do aluno uma pré-leitura de vários itens envolvendo todos os temas de sociedade, ecologia, política, vida civil, vida militar, conflitos armados pelo mundo, conflitos da sociedade brasileira. Então, tudo isso vai depender muito de você. Então, volto a reforçar. Assista jornais lá com seus pais, leia revistas, mas procure estar sempre por dentro das situações. Então, as questões como essa que nós vamos ver aqui envolvem sempre temas de várias épocas diferentes. Vamos ver aqui. Veja a figura. Olha, aqui eu peguei, como eu disse, essas questões aqui de um cursinho. Já vai dar para ver o nome do cursinho aí. Muito bom. Não vou fazer a propaganda dele não, mas tem o nome dele aí e já está fazendo a propaganda. A resposta certa é a letra E. Aí vem o movimento dos caras pintadas. Aí tem a foto. Vem a fonte onde está disponível essa foto, né? Muito bem. Aí, olha bem. Vamos ler com muita atenção. O movimento representado na imagem do início dos anos 90. Já deu uma dica, né? Arrebatou milhares de jovens do Brasil. Nesse contexto, a juventude movida por forte sentimento cívico, e aí vai complementar agora, né? Uma das alternativas vai complementar. Então, agora a gente tem que fazer um balanço, né? Lá em 1990, o que que tinha nessa época? Letra A. Você lê tudo, você pode ir eliminando, ou vai direto na certa que você acha, né? Normalmente, a gente vai lendo e vai dizendo pode ser ou está eliminada. Então, veja bem. Aliou-se a partidos de oposição e organizou campanha direta já? Direta já foi lá em 1983, 84, tá? Então, está fora de data, tá? Então, não é. Está descartada. Manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da ficha limpa. Essa é o mais novo. 2010, 2011. Engajou-se nos protestos relâmpagos e utilizou a internet para agendar manifestações. Em 1990 até já existia internet, tá? Mas ainda não se engajava não, correto? Então, beleza. Ainda não tinha essa união das pessoas pela internet como temos hoje, no mundo em 2012, né? Espelhou-se no movimento estudantil de 68 e protagonizou ações revolucionárias armadas? Não, era só passeatas, panelaços, né? Só reclamações mesmo, correto? Tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então presidente Collor? Com certeza, né? Então, na época de 90, 92, né? Em 1992, nós tivemos o impeachment do então presidente Collor. Então, é assim que a gente vai resolver as questões do Enem. Então, precisa de ter leitura para você realmente se situar no contexto, tá bom? Continue com a gente, assista todos os vídeos aí do Enem e treine, tá? Aquele abraço!